E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para a fase da biblioteca agora. Na verdade, na informação que eu pesquisei, está como o Giant Denk, que seria algo como o Antro do Gigante. Não chamo de fase da biblioteca, que faz muito mais sentido para mim. Será que dá para pular para lá? Dá para morrer, né? Ah... Droga, era pra ter pisado em cima. Nossa! O que é isso? Deixa eu voltar aqui rapidinho, ver se tem alguma coisa para cá. Deixa eu voltar aqui. 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 Quase cai. Droga. Negocinho chato. Deixa eu voltar aqui. 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 Deixa eu voltar aqui.